Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Olha, o Mário está me garantindo que nas próximas 48 horas, no sábado e no domingo, você leva o Prisma por muito menos do que R$ 29,990. É isso mesmo? É muito, muito menos, Mário? Muito menos, mas são só nessas 48 horas. Então você que está nos assistindo, quer aproveitar o sábado e o domingo que nós vamos estar abertos, venha para cá com a família. Esse carro é para a família com motor 1.4, muito menos que R$ 29,990. E outra coisa, um desafio para você que quer comprar esse carro financiado. A parcela do Prisma em Curitiba ninguém bate a CCV. Então meu desafio, tem uma parcela, quer rodar, pegar preço de parcela de Prisma e vir para cá, nós cobrimos a sua parcela, eu garanto. É oportunidade para você sair de carro zero. Então levanta do sofá, são 48 horas de loucura total, plantão sábado e domingo parcela especial, preço campeão. São três endereços, não é, Mário? Nós somos a única Chevrolet que tem uns três lojas para te atender. Aqui no Tarumã, na Avenida Batelco, Francisco Rocha e Neraço Gatti, bem em frente ao quartel. É para você, CCV, 48 horas.